Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo com o que vocês estão do tetinho. O que que nós vamos fazer? Agora, 5 horas da tarde já, não gravei nada na parte da manhã, porque não teve nada assim de tão tal. E aí eu tava tirando um cochilinho, né, porque eu dormi tarde pra caramba, e acordei cedo. E agora eu vou dar esse horário pra eu fazer uma experiência. Não sei se eu já comentei com vocês, esses tempos atrás eu tava vendo um vídeo lá no Tique do Toque, sabe? Noutro aplicativo lá, e eu vi uma mulher guardando, acho que cobertor, assim, do inverno. Aí ela pegou, lavou tudo, secou, dobrou, pegou saco de lixo, tá, gente? Aí pegou o aspirador e fez aquele avácuo, assim, sabe? Só que daí ela tinha elástico, eu não tenho elastiquinho. Sabe aquele elastiquinho? Eu não tenho, eu vou ver o que que eu faço. Aí eu vou pegar aqui um elástico, vou pegar aqui um saco de lixo, desses de 100 litros, ó. E vou ver se, acho que vai dar certo. Vocês já fizeram isso, gente? Pra gente poder guardar o cobertor, porque já não dá mais pra usar, gente. Agora a gente precisa usar só uma mantinha, só, porque tá bem quente mesmo. A gente tava até pensando em colocar um ventilador de teto, sabe? Lá no quarto. O problema é que o teto é baixo. Esse que é o problema, sabe? Mas eu acho que dá sim. Vamos ver. Vamos pesquisar direitinho. Aqui, ó. Vou usar, então, esse saco aqui. Eu vou ver se eu acho algum elastiquinho. Aqui fora não tem. E já choveu hoje, ó como que tá nublado o tempo, gente. E tá choviscando agora, nesse momento. Bem levinho, mas tá. Deixa eu pegar... Olha lá, ó. Vai dar cinco horas, ó. Faltam sete, seis minutinhos. Deixa eu pegar... Olha, tá rezando, ó. Tá rezando. Não, é que subir no sofá não pode. Não, aí você já fica demais. Sofá não. Aí já é abusar da boa vontade. Até parece. É. Tem que só pegar aqui, meu amor. Ó. Pegar o aspirador. De pó. E aí a gente vê. Aí guardar esses também. Mas aí eu vou guardar só aquele lá. Não, aqueles ali a gente guarda embaixo da cama, né? Você pega aí. Cuidado só com o espelho. Ajuda também? É, o requim quer ajudar, gente. Uda. Ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu achei tão interessante. Eu falei assim, aí a gente dublou assim, ó. Desse jeitinho aqui. Aí é só colocar aqui dentro. Será que vai? Será que é bom? Será? Deixa eu ver um vídeo lá do paletone. Vai lá pra ver. Deixa o seu like. Comenta. Diz se gostou, se não gostou. É. Passa lá. Dá uma passadinha lá. Dá uma passadinha. Agora. Tem que ligar ali. Liga aí, Rex. Tomado. Por favor. Gente, o caminhão do lixo passou agora há pouco da coleta. Nossa senhora. É. Tá bom. Gente do céu. Parece que é uma coisa. Ele faz piruleta aqui na porta de casa. Ai, ai. Pode ser mesmo assim, né? É. Vem que ele dá. Ai. É, que está ótimo. Aí tem que tirar esse daqui. Tira esse daqui? É. Aí você liga. Vamos fazer um teste primeiro? Aí você faz assim, ó. Quer ver, ó. Ó, gente. Aí você coloca... Uai, soltou. Aí segura. Faz isso assim. É. Vamos ver, gente. Você vai... Onde que liga? Meu amor. Aqui, né? Ó, gente. Vamos ver se vai puxando. Onde que liga? Não. Puxa mais. Olha isso. Agora não vou. Tem que puxar mais. Tem que puxar mais? Não, acho que não dá mais pra puxar. Vamos lá, Adilão. Ó, gente. Agora vai ter que dar um jeito de amarrar aqui. Será que não tem um... Um desse daí, uma sacolinha plástica. Aí ele corta ela. Aqui, gente, olha. Tô passado que deu certo. Só que daí não pode soltar aqui, ó. Então, aí no vídeo que eu vi a mulher, ela tinha um elástico, ela colocou. Gente, olha, então. Daí você guarda. Aqui, ó. Perfeitinho. E o melhor que não ocupa espaço, gente, ó. Fica tipo um pastel. Tel. Eu acho que não vai dar certo isso. Gente, tem aquele de gato. De gato. Aquele lá. Onde que tá? Tá lá. Ah, é? Como que é o nome daquilo? Língua de gato? Braçadeira. Sabe aquelas braçadeiras, gente? É rabo de gato? Alguma coisa é gato. Sabe qual que é? Ah, é? Aquelas abraçadeirinhas. Tipo lacrezinho, sabe? Lacre, né? Então, gente, olha. Daí com isso, na hora que a gente for usar, eu acho que é legal, né? Ai, deu certo. Olha só. Aí, gente. Quem nunca fez, tem um aspirador. Pega o saco de lixo. Entendeu? E faça. Diz que é legal. Que daí você conserva o cheirinho do amaciante. E, ó. Tá vendo como que ele ficou um pastelzinho? Ó, barato, né, gente? O que é que a gente não faz, né? A gente inventa. Não é. É que eu vi, eu fiquei curioso. Eu falei assim, ai, será que dá certo mesmo? Pior que dá certo, gente. Eu gostei desse negócio aqui. Aí, depois, quando for o ano que vem, com fé em Deus, no inverno, é só tirar isso aqui, guarda o saquinho. Vai fazer com o outro? Não sei. Você vai querer fazer? Sim. Ah lá, gente. Aquele negócio ali, ó. Mostra aí, meu amor. Uma abraçadeira. É, esses lacrezinhos. Aí. Deixa eu bem apertadão. Será que eu não enxergo? Ih, eu não enxergo o buraco. Deixa eu só colocar esse daqui aqui. É um boiaquinho. É um boiaquinho. Então aperta bem. Oi. Eu não sei se viu que é branco desse, que só tem o preto. Tá bom, já. Vou ocupar nelas e espaço. Aí, ó. Ó, gente. É. Não ficou lindo. Ah, mas não é pra ficar lindo, né? Vamos fazer o outro, então? E se colocar os dois? Ah, um só, né? Olha lá, gente, vamos colocar esse daqui também. É, deixa... Ah lá, vamos ver de novo. Olha lá, você sondando. Mostra você sondando. E o outro tá ali, ó. De zóio. Ó, gente. Aí coloca ali, ó. Vamos ver. Ó, vocês estão vendo aqui, né, turma? Ó, vou ligar ali o aspirador. Fica vendo. Nossa. Olha, foi rápido. Gente, mostra o pastelzinho que ficou. Olha, não é que funcionou. Olha. Deixa eu colocar aí pra você, que daí eu enxergo. Olha. Olha. Nossa, deu certo, gente. Não, mas eu não gosto de, assim, a gente posar pra fazer capa. Já pegou? Já. Ó, turma, vou colocar aqui. Deixa eu ver. Segura aí em cima, meu amor. Deu super certo, né, meu amor? Olha. Ai, eu gostei. Olha o presente da D.K. Mostra assim no branco, no fundo branco. Que você tá com... É. Deixa de perfil. Olha lá, gente. Olha só pra você ver. Olha lá. Você parou. Nossa, pior que dá certo mesmo. Aí, ó, gente, vai ficar aqui. Daí a gente coloca aqui embaixo da cama, que tem um baú. E pronto. E acabou a bateria do gimbal, gente. Vou colocar lá pra carregar um pouquinho. Acabou a bateria. Eu também só quero usar, 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 né? E é isso. Deu super certo. Aprovado. Olha, gente. Colocar aqui no nosso cantinho. É. 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 Tem um espaço ali, ó. É. Ó. Aí, ó. Prontinho. Bora fechar aqui. Pronto. Aí, ó, gente. Guardadinho. Arrasamos, tá? Pronto. Ah, nós estamos assistindo. Hino. Aí eu coloquei o gimbal ali, ó. Pra carregar um pouquinho. Tinha acabado total a bateria, gente. Ó. Tá vendo, ó. Tem que piscar. Deixa eu só tirar aqui a luzinha. Ó lá, tá vendo, ó. As quatro luzinhas tem que ficar acesas. Tava sem nada. Coloquei uma aguinha aqui pra passar café. Porque a gente tinha comido melão. Mas eu tô com fominha, gente. Vou assar um pãozinho aqui na frigideira. Agora seis e... Vai dar seis e meia. A gente tava arrasando o terço. E tá agaroando. Tá churiscando ainda, né, meu anjo? Dando uns pinguinhos. Dando uns pinguinhozinhos. Deixa eu fechar aqui. Oi. Tá com zéu? Zéu. Joga as suas tranças. Dando uns pinguinhos. Deixa eu fechar, tá? Tá? Tá cadê? Tá. Diz que amanhã vai chover bem no horário que eu vou... Ai, gente, como que tá o tempo. Acho que pra lá deve tá chovendo, ó. Né? Sério, mancha? Olha lá, já tá prontinho o café. Agora eu vou assar um pãozinho ali na frigideira. E eu esqueci de jogar o restinho do café que tava naquela jaca. Agora eu tô lembrando que foi de manhã. Mas eu fiz pouco, não fiz muito, não. Que às vezes já tá frio, mas mistura com o novo, ó. Meu Deus. Então, mas enfim, né, gente? Tá bom. Só um golinho. Quero tomar com leite. Cafézinho com leite. Porque a gente comeu melão, sabe? Mas aí, a gente comeu melão, foi antes do terço. Acho que umas quatro, não, cinco horas, acho. E hoje o nosso almoço foi o soborô de ontem. Deu uma macarronada. Aí meu amor só pegou um bifinho, dois bifinhos e colocou ali na airfry. E pronto, gente, não teve nada assim de amanhã. Acho que tem que cozinhar feijão. É, vou cozinhar feijão amanhã. Amanhã tem dentista da minha mama. Tava marcado pra quarta, mas a gente já tava sabendo que poderia adiantar, sabe? Aí a menina lá do consultório mandou mensagem hoje perguntando se podia antecipar pra amanhã. Falei, opa. Aí nós vamos amanhã também. Olha ali, ó. O pãozinho já tá abrindo a chapinha, bonitinho. E aquele cheirinho gostoso de pão na chapa. Na frigideira, né? Ai, gente, olha, toda vez que chega o calor assim, eu fico molenguinho. Não sei se vocês são assim. Eu acho que eu tenho mais disposição no frio, assim, no inverno, sabe? Ai, esse ar quente assim, sabe? Mas tá bom, graças a Deus. É que cada um se sente melhor em cada época do ano, assim. Eu me sinto melhor mais, assim, no inverno. Eu acho mais gostoso aquele ar fresquinho, sabe? Mas tá bom. O negócio é que agora tá esquentando literalmente, sabe? Esquentando mesmo. Aí como eu tava falando sobre o ventilador de teto, eu acho que não vai dar muito certo porque o teto é muito baixo, gente, lá no quarto, sabe? Seria uma boa, né? Mais barato. E um monte de gente fala que é até melhor do que ar-condicionado. Pronto. Já fiz. Agora deixa eu só colocar um cafezinho aqui na caneca. Aí, gente, estão servidos, ó. Pãozinho na... Ai, tô fixo. Aqui, ó, nessa jarra que eu tô falando, sabe? Eu deixei um pouquinho. Mas tá bem quinto, então. Tinha bem pouquinho, mas esqueci de tirar. Pronto. Tá ótimo. Meu amor, não quer? Banho tomado. Agora vai dar oito horas da noite. Vamos finalizar o vídeo por aqui, tá? Turma, que agora o que a gente vai fazer? Vou fazer um arrozinho pra gente poder jantar. E... E é isso, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Deixa eu só acender aqui essa luz. Compartilhe aqui o canal nas redes sociais. Chegou aqui, gostou? Se inscreve. Não esquece, tá, turma? De... De ativar o sininho, que é muito importante, tá? E nunca se esqueça, você é capaz, tem volume. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?